Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais do 32º Batalhão localizaram e prenderam dois nacionais acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Nova Holanda, em Macaé. Os suspeitos estavam próximos à linha do trem e tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. Com eles, foram encontrados materiais entorpecentes, rádios comunicadores, uma pistola calibre 40mm e uma carabina CTT-40. Materiais e acusados foram apresentados na centésima vigésima terceira DP para as medidas necessárias. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.